pode mudar a vida de uma pessoa, desde que eles tenham acesso a esses meios. Obrigada. Nós é que agradecemos e concedemos agora a palavra à senhora Sueli Cabral. Doutora Sueli Cabral, médica psiquiatra. Bom, ainda bem que eu fiquei por último. Eu queria agradecer, primeiramente, o convite da mesa, do deputado Aelton, deputado Zenaide, e, em especial, a deputada Mara Gabrilli, que nos incluiu na comunicação, uma vez que eu coordeno uma organização de iniciativa privada, com parceria internacional e, por pertencer a uma comissão de saúde da criança e do adolescente do Ministério e da Organização Pan-Americana da Saúde, nós estamos caminhando para que nos tornemos um centro de referência em saúde mental para criança e adolescente. A instituição, ela tem foco no autismo. Então, eu entendo que o gabinete da deputada tenha visto, nesta oportunidade, uma chance de nós podermos falar um pouco da comunicação dentro do autismo. Eu quero ser muito breve, porque eu sei que o tempo é curto e aqui não é o tema específico, mas o autismo tem uma nova definição a partir de um Código Internacional de Doenças, que foi lançado esse ano no Congresso Mundial de Psiquiatria, onde se ressaltam dois sintomas extremamente importantes, que é o da comunicação e da expressão social e das habilidades que a criança tenha como consequência dessa falha de comunicação. Então, o autismo é um transtorno, não é uma doença psiquiátrica, é um transtorno do desenvolvimento que impede a criança de se comunicar como as demais. E muitas delas, como aqui na nossa região, na América Latina, nós ainda estamos muito aquém dos métodos dos países mais desenvolvidos, nós temos o diagnóstico do autismo por volta dos 9 a 12 anos, quando a criança já perdeu toda a infância e todo um período onde ela poderia adquirir uma comunicação de melhor qualidade. Então, hoje nós trabalhamos com o primeiro foco no diagnóstico precoce, entre seis meses a dois anos, porque aí nós vamos poder atuar em equipe multidisciplinar, sobretudo com a equipe de fonoaudiologia, foi a equipe do programa de fonos que organizou essa aula para mim, porque eu sou psiquiatra de criança e adolescente, e para que nós possamos ajudar essas crianças a superarem a barreira pela qual esse transtorno impede-as de se tornarem indivíduos mais integrados dentro da sala de aula, dentro da família, dentro da sociedade. E muitas dessas crianças, que nós só vamos encontrar no consultório ou em algum ambiente de saúde, chegam até nós como surdos e até já aprenderam algum pouco da linguagem de Libras, porque os pais até então tinham-nas como surdas, uma vez que eles chamam-nas quando elas estão de costas e elas não respondem. Isso faz com que a maioria dos adultos tomem-nas por surdas e muitas delas não são verbais, nem mesmo silábicas ou pouco silábicas, então elas são tidas como surdas mudas. E, na verdade, o que elas estão passando é por um transtorno invasivo do desenvolvimento que as impediu de encontrarem um outro meio de comunicação. Então, nós aqui no Brasil sabemos muito pouco sobre autismo, deputados, é importante falar. Nós estamos lutando para que se ampliem espaços de desenvolvimento multidisciplinar, especializados para este tipo de patologia, porque nós já estamos recebendo adultos jovens onde a família começa a ficar preocupada onde eles vão morar e com quem eles vão ficar quando os pais não existirem mais. Então, nós já temos uma demanda para moradias terapêuticas e recebido muitas consultorias para que o PAICA, que é um programa de atenção integral à criança e adolescente, multiplique o seu modelo que nós temos desenvolvido em parceria, como eu disse, com a Holanda, com o Instituto Iúlius, para que esses indivíduos possam ser independentes e autônomos. Porque quem já teve a oportunidade de visitar instituições para autismo em outros países, sabem que eles se profissionalizam, eles moram sozinhos, eles se casam, eles têm uma grande autonomia. E a incidência do autismo, nosso diagnóstico está ficando mais acurado e a incidência vem aumentando. Talvez por motivos epigenéticos, ambientais, que não cabe aqui discutir, mas nós temos encontrado a cada... Uma previsão para 2025 é de que nós tenhamos um autista a cada 55 crianças nascidas, que alguma dessas crianças tenha algum traço do espectro autista. Então, se nós não investirmos no diagnóstico precoce, nós vamos ter uma legião de indivíduos que não conseguem se comunicar, que não conseguem entender o meio em que vivem, em que vão viver num mundo que não os entendem e os tratam como retardados ou como loucos, né? E eles não são nem para uma coisa, nem para outra coisa. Então, nós precisamos também correr nesta batalha de ajudar esta geração de crianças e adolescentes a se comunicarem melhor. Então, elas têm muita distração, dificuldade de entender instruções orais, não porque elas não escutem, é porque elas não têm o entendimento para... Mas, por outro lado, veja, a falha dos autistas é no sistema de lobo frontal, da área cognitiva da mente. O sistema límbico, o sistema emocional é igual ao nosso, é semelhante, não tem... Já existem pesquisas genéticas mostrando que a composição do sistema hipotalâmico, a área emocional dos autistas é semelhante à nossa estrutura de pessoas neurotípicas. Não vamos dizer normais, porque ninguém aqui é normal, né? Então, é igual aos dos neurotípicos. Então, nós precisamos desenvolver linguagens que possam dar a eles a comunicação afetiva e ajudá-los a fazer a compreensão, como vocês estavam dizendo. Não adianta traduzir ao pé da letra o que está acontecendo. É importante que a linguagem do tradutor carregue também o conteúdo e o contexto afetivo e emocional em que as coisas estão acontecendo. Senão, ele não consegue ter a compreensão total daquilo que se passa. Então, nós temos vários benefícios que nós podemos conseguir com algumas linguagens específicas. Então, nós temos, por exemplo, o PECS, que é aquele sistema de cartões, que é o Picture Exchange Communication System, desenvolvido nos Estados Unidos para crianças mais gravemente comprometidas. Elas provavelmente vão ser verbais ao longo de suas vidas. Então, elas carregam cartõezinhos com as situações mais comuns que elas vão passar no dia a dia e, através dos cartões, elas vão se comunicar. Eu não posso entrar em detalhes sem tempo e também não é minha área. Então, aí, o PECS, ele pode ser construído pela própria família e pelo meio em que a criança está inserida. Então, ele é de muito baixo custo, custa muito pouco usar o PECS. Nós temos o método TEACH, que é o Treatment and Education of Autistic and Related Communication, Handicap to Children, que significa um método de comunicação que exige um treinamento muito específico e já bastante qualificado. É um curso que custa caro, mas que nós temos pessoas no Brasil, na UFSCar tem o professor Celso Góios, tem outras pessoas no Brasil habilitadas a darem o curso, só que nós não temos como dar esse curso para a maioria dos nossos fonaudiólogos, psicólogos, e nem muito menos para pais, que é um grande, um número ainda maior. E é preciso ter a certificação desse TIT, que é dado lá na Carolina do Norte, para poder reproduzir o curso. Então, é bem complexo, mas é uma linguagem de acesso muito importante. E é também confeccionado com materiais de pouca, porque cada criança precisa de um material específico. Não adianta nós falarmos de educação inclusiva, de uma sociedade inclusiva, onde nós usamos o mesmo método para todos. No autismo, além da dificuldade da comunicação, nós temos que criar materiais pedagógicos específicos para cada um deles. Para isso, eu preciso de mediadores de sala de aula, e aí cresce ainda mais a demanda dentro dessa área. Então, eu vou passar mais um pouquinho rápido. O Sunrise é um outro método americano desenvolvido por um casal de pais para se comunicarem com o seu filho deficiente na década de 70. E nós temos ainda a linguagem de leitura corporal. Uma vez que o sistema emocional é igual, se nós conseguimos fazer leitura corporal dessas crianças, nós vamos poder encontrar um caminho para que ela sofra menos quando alguma disposição do dia a dia dela for trocada inadvertidamente ou por algum motivo de necessidade real. Então, eu agradeço à mesa o espaço que vocês puderam nos dar, mas é importante a gente falar da necessidade de acessibilidade comunicacional também no autismo, que eu acho que, se vocês já deram vários passos, nós estamos ainda engatinhando no Brasil. Muito obrigada. Eu também fico à disposição. Agradecemos a apresentação de todos. Pedimos desculpa mais uma vez por o tempo ter sido tão curto para cada um, pela quantidade de pessoas, de palestrantes. E passamos agora a palavra aos debatedores. Quero agradecer a presença do Dr. Jorge, deputado Dr. Jorge, que também é médico, pelo Espírito Santo. Sejam muito bem-vindos. E concedo a palavra à primeira debatedora, a nobre deputada doutora Zenaide Maia. Boa tarde. Eu queria agradecer esse grupo maravilhoso. E depois de ouvir todas, todos aqui, a gente chega à seguinte conclusão. Com prevenção, com cumprimento das leis, a deficiência passaria a ser bem amena. Na verdade, se tiver acessibilidade física, de comunicação, que deficiência? Se eu posso ver todos os filmes, se eu posso participar de tudo. Então, diante daquilo que era um empecilho, eu não sou deficiente. Então, mais uma vez, a gente esbarra nessa questão de fazer a nossa parte da sociedade. Isso seria como a medicina preventiva. A prevenção de deixar aquela pessoa mais limitada, dando acesso. E quando a nossa colega aqui, minha colega médica, psiquiatra, falou sobre o autismo, o que a gente observa aqui no Brasil é que, às vezes, o próprio pai se nega a aceitar. Os pais não querem aceitar o diagnóstico e muda de profissional perdendo tempo nesse diagnóstico. Então, eles já levam desvantagem a essas crianças até nisso. A família aceitar. E ela deve ter uma experiência grande nisso. Mas o que eu tirei daqui, que eu chamaria o mérito, é que a sociedade deve muito aos deficientes, e que muitos não sentiriam qualquer deficiência que é possível a gente quebrar essas barreiras e eles não serem considerados deficientes. Desde que sejam, que tenham acessibilidade, a comunicação em todos os níveis. Porque se ele pode ver filmes, se ele pode ouvir shows, tudo, se tem tradução para isso, a gente já não consideraria deficiente para essa área. Então, era uma coisa menos. Então, continua prevenção com leis e cobranças que elas sejam executadas. Obrigada aí a cada um de vocês de coração. Dissemos no início que não teria encerramentos, mas se alguém quiser fazer alguma consideração final, nós ainda temos cinco minutos que dá para ser usado. Caso alguma de vocês queira fazer mais alguma colocação, deixe que a gente conclua até as 16 horas, está de bom tamanho para a comissão. Por favor, com a palavra. Bem, eu gostaria então de encerrar a minha fala, agradecer novamente a presença de todos. Queria agradecer também à professora Fernanda que acompanhou os alunos. E gostaria de dizer que uma palavra eu acho que tem que imperar na sociedade, que é a solidariedade. Não é porque eu sou, eu não tenho nenhuma deficiência que eu não posso ser solidário a quem tem. E a sociedade justa, ela exige que todos tenham oportunidades iguais, equiparadas. E para isso, vamos exigir que haja, vamos demandar que esses recursos sejam muito bem cumpridos e respeitados. Um exemplo que eu vou dar rapidamente, eu fiz a audiodescrição de uma ópera recentemente e haviam 50 pessoas convidadas, 50 pessoas com deficiência visual. Foram 20. E no meio, no intervalo, depois do intervalo, aliás, todos os fones foram retirados. As pessoas, videntes, como a gente fala, retiraram os fones e ficaram ouvindo a audiodescrição. porque muitas não tinham o conhecimento desse gênero, ópera. E algumas não estavam entendendo a dinâmica. E na audiodescrição, eu também fiz a tradução das músicas, das letras, e estavam colocando, as pessoas seguem, estavam ouvindo tudo com mais detalhes. Então, isso para mim foi uma amostra de que audiodescrição, um recurso de acessibilidade bem empregado, ele atende a todas as pessoas. No caso, até a formação de plateia. Então, como eu disse, vamos pensar numa sociedade solidária e exigir que todos tenham direitos iguais. Obrigada. Por favor, com a palavra a doutora Silvia Barriense. Obrigada, doutora. Eu só queria agradecer a todo mundo. É ótimo ver jovem na frente da gente. E eu queria agradecer muito ao secretário Paula Ribeiro do Audiovisual, que deu todo o espaço para que esse trabalho fosse feito. Eu queria agradecer especialmente a Gabriela Sampieri, minha colega de trabalho, que está aqui presente. Mais alguém? Mais alguém? Deseja? Em não havendo, nós agradecemos a presença de todos. Encerro a presente reunião. Antes, solicitando que os senhores membros titulares desta comissão possam voltar aqui às 17 horas para a escolha dos agraciados do Prêmio Brasil Mais Inclusão, que acontecerá aqui neste plenário às 17 horas. Convido os senhores deputados membros desta comissão para a reunião de audiência pública dia 25 de 11 de 2015, quarta-feira, aqui no plenário 7, para debatermos a síndrome de Chacorte Maria Tucci. Se eu pronunciei errado, me desculpem que eu não sei e considero encerrada esta sessão. Muito obrigado a todas as convidadas e parabéns pela explanação. Deputado, muito obrigada. 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 Obrigada.